O ônibus, olha o ônibus, ele é alto. Por favor, motorista, um minutinho só. Esse ônibus passa no cimitério da cachorrinha. O motorista não sabe. Pessoal, vamos embora, vamos embora, pode subir. Pode vir, passa perto. Pode ficar por aqui só, isso não é legal. Ai, ai, eu defuso, vai, sonho. Tem que virar de nada, cuidado, primeiro não correr. Cuidado, cuidado, é meu filho. Olha aí, minha senhora. Já te dou de fundo pra correr. Hoje é pra carregar passageiro, mas é a caída. Você vai ver o filho, eu não entendi o que o senhor disse. Mas eu não conheço o seu primo, não sei o que é. Mas ele falecido, nós queremos falar, tá? Chamar o carro da funerária, não sei. Está notando a funerária. Não, 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 não posso. Não pode levar? Não, não, não pode carregar isso. Mas por que ele não pode levar? Não, por que não? Caixão de ponto, não. Mas ele já morreu. Não, mas ele não interessa. Mas aquilo não é pra carregar gente? É carregar gente, ele dá um de ponto. Mas ele é urgente, morreu, mas ele não... Não, 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 eu disse que eu... Eu pago a passagem dele, eu pago a passagem. Não, não é questão de passagem, é questão que não é pra carregar isso. Mas os filhos não passam de carregar a cachorrinha? Não, 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 não. Não, não, não. É só daqui até ali, só. Não, 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 não vai carregar esse pedaço aqui não. O pessoal compreende, não compreende? Vocês compreendem. Eles compreendem os passageiros. Não, mas eu quero saber de passageiros, eu quero saber de mim, tem com estação que tem, tem outro, eu tenho horário pra fazer. Vai passar na rua. Vai, deixa eu entrar por aqui, deixa eu ver se... Meu Deus do céu, o rapaz. Esse aí não pode? Ele insurre. Por que não pode? Não pode, aqui é carro pra carregar, mas... Não é filho, ele vai ser um passageiro. Não, não pode. Eu pago a passagem. Não, não pode. Mas porra, é meu filho, ele pode ser. Não, 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 não. É, a funerária, ele não pode. A gente coloca ele num cantinho, fica quietinho. Não, 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 não tem jeito. Não, mas porra, não pode. Por que que não pode? Não pode. A funerária, eu já chamei, não dei ninguém até lá. Não, aqui é carro pra carregar, não pode. Não, não tem passageiro. É, eu falo. Não, aí é, aí é carro pra funerária, é. Calma qualquer um. Aí não vai incomodar ninguém. Ah, aqui não pode. Qual o problema dele tá morto? Ele quando era vivo, andava sempre nesse ônibus, nunca confirmou ninguém. Não, não tem jeito, não pode. Se a gente amarrar ele aqui em cima, aqui, para fora. Não, não tem jeito. Não, não, não. Não tem passageiro, isso é uma falta de respeito com os passageiros mesmo. Até com o próprio de conta aí. Não dá, eu sinto muito aí, mas... Isso é falta de respeito com o meu filho que faleceu. Não, eu sinto muito, senhor. Não tem a funerária, não, viu, senhor? Não tem a funerária, não, Paulo. Pode que você tá chamei pra fora aí. Não, mas é, agora... Não, não, não tem o dinheiro, cara. Não tem o dinheiro. Até com o tal de conta aí. Não vamos arrumar, não vamos arrumar a confissão, não. Não vamos arrumar. Não vai dar pra me levar, não. A dor nossa é muito grande. O senhor não pode... Não, o senhor não tá com falta de respeito. É uma funerária. Não, senhor. O senhor não pode levar mesmo? Não, não tem dinheiro pra pagar a funerária, não. O senhor não pode levar mesmo? 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 Mas o senhor até a esquina do senhor não pode levar. Não, eu sinto muito, eu não posso fazer isso aí, não. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, eu não consigo levar meu filho. Não, não, não. Não, não, não. Eu sinto muito, mas... Faz favor, dá pra descer aí? Eu não vou levar isso aí. Um dia de um. Pega para outro carro, sabe? Mas por que o senhor não pode levar? Por que? De maneira alguma. Você já seguiu levando com dente de calço? Sem gente dentro do carro. Isso é uma falta de respeito até com o próprio pessoal, irmão. Mas é o meu filho que faleceu. Olha, meus pés não me esqueceu, mas faz favor. Não, não, não. Dá licença. Mas o senhor não acha que é falta de respeito? Por que? Não dá, não dá pra levar, não. Faz favor, é o meu pés não. O senhor não pode levar. O senhor não vai perguntar. O senhor não vai dar comunitário? Comunitário pra passageiro, não pra defunto. Mas é um passageiro defunto, não? Não, mas é passageiro morto, meu. O senhor carrega o vivo. Faz favor. Vamos embora. Vamos tentar pegar o próximo. Vamos tentar pegar o próximo. É lá pra trás. Desculpe, incomodados, mas é meu filho. É meu filho. Você não tem piedade. Você tá goiando a minha vida. Põe o sal aí, pessoal. Eu, hein. Meu senhor, desculpe. Mas eu não... Obrigado, eu sei que o senhor... Não vai carregar uma coisa dessa, não é hoje que eu vou carregar. Não pode carregar. Não pode, não pode. Eu sinto muito, mas não vou levar mesmo. Eu não sabia disso. Você vai te colocar em cima aqui, amigo. Nem na frente, nem na traseira. É afastado. Cara, é tudo bem, tudo bem, meu amigo. O senhor está aceitando que eu tenho horário a cumprir, não dá pra mim. Eu só queria dizer ao senhor que isso daqui é uma brincadeira. O senhor participou do Topa Tudo por Dinheiro. O senhor acabou de participar. E você também tem o horário a cumprir. O senhor participou do Topa Tudo por Dinheiro também. Obrigado, obrigado.